5, 4, 3, 2, 1 Pessoal, pra quem tá vendo agora, vamos começar a jogar pela primeira vez Esse jogo split em alguma coisa E o PC já tá explodindo Ok, depois eu quero aportar Aqui e aqui assim né Pra poder ver, ah beleza Gente é muito estranho Um inimigo né É eu aquele ali Gente é muito bizarro Ai que susto Gente Bem bizarro Mas é legal Aquele avançamento tá levanteiro Gente Ui Pelo da puta É muito bizarro É muito bizarro É muito divertido Gente Gente O jogo não vem Nossa é muito roubado Vei Muito diferente Tem que ter um key muito alto pra jogar esse jogo Aqui Ai cara da puta Esse cara tá matando direito Esse key é kindness Na inglês Eu abro um portal aqui E abro outro mais ou menos ali Deixa eu ver se tem alguém por aqui Deixa eu ver se tem alguém por aqui Não tô vendo ninguém não Não tô vendo Não tô vendo Mas não deu pra matar Não tôливо ugeiro Gente eu gostei Fechar o portal Vou cuidar muito mal O cara está andando em cima de mim aqui Vou pular aqui, como é que faz? WTF Gente é muito Bizarro, mas é legal Estou gostando Vamos lá, deixa eu ver aqui Vou abrir aqui E vou botar lá no chão de novo Olha, ele entrou no buracão WTF Eu vou morrer Cara, eu estou levando o buraco Gente é muito estranho Ah, ela entrou no buraco Ai Que bizarro Ah, ela me matou por trás O burfete Muito bom Muito bom Gente, recomendo Vou botar no chão de novo Ali, eu achei tudo Fecha os portais Ai gente Muito legal Muito legal Primeira impressão Muito boa Vou até fazer Outra partida Totalmente diferente Do que a gente está acostumado a jogar Gostei Muito Muito Não foi nem pouco Não vou nem fazer isso aqui Dar 1500 de dano Ser o melhor KDA nos dois modos diferentes Jogar três partidas Três mapas diferentes Tem três mapas? Beleza Eu não Quer para assistir o replay da partida Não, não quero assistir o replay da partida não Ah, está procurando novamente Score final Gostei, gente Nossa Estranho Mas legal Continuou a partida Só seis minutos Jogar mais outra Quero fazer esse vídeo no máximo 15 minutos Procurando partida Achou Vamos lá, gente Novamente O jogo está de graça Na Steam Não sei se vai ficar pago Aqui, a gente vai botar no mapa Vamos lá, gente Vamos no mapa diferente A gente jogou aquele Pantheon, não foi? Não sei Na hora que eu prestei play Já foi com tudo Eu nem tinha gravado antes E é isso Bizarro, mas muito legal, gente Muito legal Ai, Pantheon ganhou esse mapa Ah, não lembro quem estava não Hello Falei em inglês Será que alguém responde, né? Vamos lá Achei uma bomba Ei, mulher Quem está jogando sou eu Então eu amei 4, 3, 2, 1 Hello Let's go Abre um buraco aqui E abre um buraco já ali Deixa eu ver se consigo ver alguém Tem aqui do meu lado E aí, mulher E aí, mulher Que arma é essa P*** Eu buguei Eu achei que eu não consegui abrir o segundo portal, não Abre um buraco já ali Nem tem aqui que arma podre Como é que muda a arma Minha arma é uma p*** Como é que muda a arma? Como é que muda a arma? Como é que muda a arma? Não sei Era essa arma que eu estava antes? Estava não Deixa eu ver Nossa, que arma ruim, gente Ah, todo mundo está com essa arma, né? É Bomba Essa arma Socorro Oh, headshot Nossa, eu voltei para o mesmo lugar antes É muito extremo Esse mapa aqui eu achei ruim Uma tela mais gostosa de se jogar Ah, pode usar o shifter É verdade Eu tenho que usar o spa Isso aqui é a base deles? Não tem lag, não, pelo que eu estou vendo, viu? Não, aqui não é bom para abrir o portal, não, hein? Eu tenho uma bomba Ai, gente, que arma podre Ai, gente, que arma podre Ai, gente, que arma podre Não sei se ele passou aqui É bot, né? Toma ai Oh, que susto O que eu quero? Cadê? Mataram Ai, se eu lhe já feche, já feche, já feche o portal Gente, é muita coisa para a cabeça Mas é legal Me engana-se É, gostei, gente, gostei Gostei Muito legal Muito divertido Diferente Tem que se acostumar Mas muito legal Muito legal, gente Recomendo jogar e testar, hein? Tá de graça, né? Agora, se for paga Aí fica com Deus, eu acho, viu? Se eu receber um aqui Talvez eu traga mais gameplay para o canal Não sei Vai depender aí da empresa que estiver assistindo esse vídeo, viu? Então, se você gostou do vídeo Compartilha com seus amigos E foi tudo, gente Valeu!